Tenente, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos em casa. Conta pra gente, a polícia foi acionada a partir de que momento e como é que foi a ação nesse fato aí? Bem, essa ocorrência ela começou com as quatro vítimas, né? Esse autor fez quatro vítimas de estupro. Elas procuraram ali o nosso batalhão Maria da Penha. Esse batalhão Maria da Penha, ele foi cumprir a prisão, fazer a prisão desse indivíduo, onde ele estaria descumprindo medida protetiva, porque essas vítimas já tinham denunciado esse indivíduo pelo crime de estupro e pediram a medida protetiva, né? Esse indivíduo aí já tinha cometido esses quatro, feito essas quatro vítimas de estupro. Ele é um indivíduo faccionado, integrante de uma facção criminosa. Ele tem passagem por homicídio, receptação, roubo e diversas outras passagens. Após essa procura dessas vítimas, né? Que temiam por sua vida, que temiam por sua vida ali, procuraram a polícia militar. O batalhão Maria da Penha compartilhou essas informações com o 13º batalhão, que, em conjunto com Maria da Penha, eles reforçaram o patrulhamento onde esse indivíduo tem mais uma incidência da prática de crime, que é a região noroeste. E durante o patrulhamento na região noroeste, o tático do 13º batalhão conseguiu ali localizar o indivíduo e tentou realizar a abordagem. Na tentativa de realizar a abordagem do indivíduo e a sua prisão, ele reagiu a essa injusta agressão, reagiu a abordagem, efetuando disparos de fogo contra a equipe, a equipe realizou o revídeo dessa injusta agressão, o indivíduo foi alvejado e nessa ação criminosa dele, um policial militar do 13º batalhão foi alvejado, está no hospital, está aguardando para realizar uma nova cirurgia. Então, é um indivíduo de altíssima periculosidade, ele agressivo, muito agressivo, as equipes deram muito trabalho, pois esse indivíduo pulou diversos muros na região do Jardim Nova Esperança. Então, tudo começou ali com o medo das mulheres, dessas vítimas, de serem mortas por esse indivíduo. Esse indivíduo, nas ameaças dele, ele já havia até disparado, feito alguns disparos de arma de fogo na residência dessas vítimas. Tenente, nesse caso aí, ele foi, digamos assim, ele foi atrás fazendo ameaças contra as vítimas que o denunciaram? Sim, elas, foi através, elas conversando ali, descobriram, né, que eram três primas e uma tia que foram vítimas, conversando, compartilharam, elas mesmas conversando, descobriram que ambas tinham sido vítimas dele. Então, resolveram ali denunciar ele e pediram uma medida protetiva contra ele, né. Aí, através dessa denúncia que foi feita, aí foi, gerou essa ocorrência. Agora, com esse tanto de crime, ele estava em liberdade ou estava foragido de algum sistema, Tenente? Ele estava utilizando a tornozeleira eletrônica, porém, havia rompido, ele estava foragido do sistema prisional. Gente, é isso que eu não entendo, num país que a segurança pública não deve ser cobrada apenas da polícia. Segurança pública se faz com a iluminação pública da rua, se faz com a justiça fazendo o seu papel. O camarada já tinha antecedentes por homicídio e vários outros crimes e o juiz soltou com uma tornozeleira. Resultado, estava lá, naquela mensagem que a gente viu de WhatsApp, ele estava falando, inclusive, para comprar três caixões. O plano dele era matar essas três mulheres, pelo menos três mulheres? Sim, ele já tinha utilizado uma arma de fogo, né, para intimidar essas vítimas, né, para não continuarem com as denúncias que elas haviam feito ali na segundo DP da mulher, que fica aqui no centro. Olha aí, gente, fazendo ameaças pelo WhatsApp, fazendo ameaças e tudo mais, né, esse camarada, né, aquela história, né, o camarada quando entra no mundo do crime, ele tem que estar preparado para isso. Aliás, para a gente encerrar, Tenente, queria que o senhor falasse a importância das mulheres, né, que têm medidas protetivas, mulheres que são vítimas de violência, sempre procurar a polícia em caso de alguma ameaça ou alguma situação como essa, né? Sim, essa ocorrência se desenvolveu através da denúncia, né, demonstra a importância da denúncia que as mulheres possam realizar aí para combater esse tipo de crime. É um crime gravíssimo, né, que ele cometeu, crime de estupro contra quatro vítimas de uma mesma família. Isso, assim, possivelmente tem mais vítimas, né, dele. Pode aparecer, pode procurar a delegacia para estar fazendo o registro desse crime. É, inclusive, talvez o banco genético, né, buscar informação, cruzamento de informação aí para saber se ele também tinha envolvimento com outros casos. Tenente Pablo Fernando Miranda, muito obrigado aqui, parabéns à Patrulha Maridapenho, pessoal do 13º Batalhão, região noroeste de Goiânia. Boa tarde e parabéns pelo trabalho, Tenente. Obrigado, 10º 3º Batalhão à disposição. Muito obrigado aí.